É um primeiro passo para muita coisa, primeiro para motivar os professores, os servidores e os alunos. A gente sabe que com a escola, com essa estrutura, a evasão escolar vai ser muito menor. Quando o aluno chega na escola e falta tudo, certamente aquilo vai estimular a evasão, vai estimular que aquele aluno não tenha interesse em estudar, não tenha interesse em frequentar a sua escola. Diferente de uma escola como essa e as outras que a gente tem se esforçado e reformado. Acho que a partir do momento que o aluno vem para uma estrutura como essa, certamente vai ter muito mais motivação para continuar sempre estudando, assim como os servidores, para continuarem desempenhando suas atividades com uma infraestrutura muito melhor. Não é uma reforma, na verdade é uma reconstrução. A escola foi abaixo e reconstruída, vamos dizer, das cinzas. E aí a gente ganhou uma otimização dos espaços. É um laboratório de informática bem moderno. A questão da leitura que estava muito deficiente, nós ganhamos uma biblioteca. As salas de aula foram ampliadas, com mais ventilação, com mais conforto para os nossos alunos. Eu abri um espaço de refeitório que não existia. O pátio continua ótimo para as atividades recreativas. E os nossos funcionários estão com seus espaços muito bem adequados, em relação até à própria cozinha que ficou bem mais ampla. E aí E aí